Foi no primeiro dia de aula que eu te notei Quando te vi logo pirou o meu cabeção Tentei de imediato chamar a sua atenção Pisquei e com um lindo sorriso você respondeu Chamei na ideia para papiar com a desculpa esfarrapada Perguntei sobre a matéria, depois foi só desenrolar Na moral eu fiquei paradão na tela Bateu o sinal, nós dois ali E eu pronto pra atacar, e aí foi Para de falar e me beija, para de falar e me beija Para de falar e me beija, e aí foi Para de falar e me beija, para de falar e me beija Para de falar e me beija Foi no primeiro dia de aula que eu te notei É, quando te vi logo pirou o meu cabeção Tentei de imediato chamar a sua atenção Pisquei e com um lindo sorriso você respondeu Chamei na ideia para papiar com a desculpa esfarrapada Perguntei sobre a matéria, depois foi só desenrolar Na moral eu fiquei paradão na tela E bateu o sinal, nós dois ali E eu pronto pra atacar, e aí foi Para de falar e me beija, para de falar e me beija Para de falar e me beija, e aí foi Para de falar e me beija, para de falar e me beija Deja de falar e me beija Deja de falar e me beija Tchau, tchau.